Música Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga, me liga mais tarde Vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar o Tchê 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 Tch Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola Até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola Até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Tem Gustavo Lima e você Dança, bola Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá sem balada A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola Até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola Que hoje vai rolar o Gata, me liga, mas tá sem balada Gata, me liga, mas tá sem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá sem balada Amém. 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 Amm. Opa Gangnam Style! Evet. Rakibi tebrik ediyorum. Çok centilmencem maç oldu. İyi akşamlar. Tebrikler.